Pela primeira vez em 20 anos, o Brasil tem um plano agrícola que vai atender do pequeno ao grande produto rural. Esta edição do Plano Safra vai oferecer 225 bilhões de reais para custeio e comercialização dos produtos do campo. Na pequena propriedade que tem na área rural de Planaltina, a cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília, Genésio produz soja e milho. Para fazer a produção crescer, ele já contou com financiamentos para o maquinário. O pulverizador, para pulverizar, a colhedeira, para colher, plataforma de esteira, que a gente multiplica a semente. Sem o financiamento público, sem o banco, eu não teria o que eu tenho hoje. Para ajudar os agricultores brasileiros, inclusive os pequenos, como Genésio, foi lançado o Plano Safra 2019-2020. Os produtores rurais terão à disposição 225 bilhões de reais para crédito, seguro e apoio à comercialização. Os produtores poderão fazer investimentos com o dinheiro ou usar os recursos para custeio, comercialização e industrialização. É a primeira vez em 20 anos que o país tem um único Plano Safra, com recursos que vão atender desde o agricultor familiar até o grande produtor. A liberação da verba começa agora em julho e vai até junho do ano que vem. O plano repercute a colheta de safra recorde de grãos em 2019, estimada pela Conab, por enquanto, em 238,9 milhões de toneladas. O que corresponde a um aumento de 4,9% em relação ao recorde anterior ocorrido na safra de 2017. A agricultura familiar está contemplada no novo Plano Safra, com 31 bilhões de reais e juros de 3% ao ano. Desse total, o governo reservou 500 milhões de reais para a construção ou reforma de moradias rurais. A pesca e a aquicultura também terão recursos do Plano Safra para financiar a comercialização do pescado. Já o valor destinado ao seguro rural é o mais alto da história, um bilhão de reais. Caso a chuva esperada não caia ou venha em excesso, haverá recursos para proteger a safra.